Tem acontecido muito, às vezes, do concorrente ser muito desleal e pedir funcionários, criar contas falsas e tal para denegrir a imagem do concorrente dele, tanto no Google quanto nas redes sociais, com avaliações baixas. Então, pessoal, se você viu que uma empresa que você está buscando está com uma avaliação baixa, dá uma olhada nos comentários, vê o que está escrito, vê se a empresa respondeu. Porque, infelizmente, hoje, picareta tem tudo quanto é lugar. Então, a gente tem que ficar atento. Eu tenho um pensamento com essa parte que a gente está conversando. Eu acho que, tipo assim, pensa nas pessoas que revolucionaram o mundo ou que fizeram algo diferente. Acho que eles saíram fora da curva. A história da caixa, de você pensar fora da caixa. Quando a gente conversou, que eu falei que sei que acho que estava cedo demais para colocar a minha marca, até para vir aqui, sendo sincero. Eu fiquei, foi um tempão para convencer esse rapaz para entrar no Patrocínio. Não, não foi assim também, não. Desde o primeiro programa. Senão, o que é que eu vou fazer esse salário? Eu tenho que vir com a minha esposa. Eu tenho dois anos de empresa. Eu tenho que vir com a minha esposa. Você já aprovou agora, não aprovou? Está aprovado, né? Você pode ficar com nós um ano inteiro, né? Está aprovado, né? É, eu gosto de falar, tipo assim, às vezes eu pego uma, eu estou fazendo uma venda, e aí eu converso, antes eu tinha um ex-sócio, e aí ele não gostava que falasse o tempo que a gente tinha, não. Eu, para mim, esse negócio de verdade é muito sério. Sim. E eu gosto de falar que eu tenho dois anos. Eu gosto de falar que eu tenho dois anos, porque a história, essa história desses dois anos, é uma história que, sinceramente, eu estou construindo ela sem pular etapas. Eu tenho plena convicção disso. Várias pessoas, como você, chegam perto de mim, cara, você tem que... Olha como é que está. Não, não está. Sabe por que não está? Ah, porque eu trabalho com serviço. O serviço é diferente de um produto. Você tem um produto, se ele é bom, aí o que acontece? Você faz um bom marketing dele, mas você tem um bom produto. Então, o seu marketing é coerente com o seu produto. O serviço é diferente. Cada serviço é de um jeito. Toda vez que você faz um tipo, toda vez que você pega um tipo de serviço e faz, você está lidando com pessoas diferentes, perfis diferentes, e é muito diferente de um produto. Vender televisão LG é uma coisa. Vender produtos e serviços individuais para cada pessoa é completamente diferente. É totalmente diferente. Na verdade, o serviço, você mexe com a experiência da pessoa, né? Então, você tem que vender uma experiência. Isso que é o mais difícil, né? Eu vou dar um... Aí, ó, gente, ó. Isso é para quem está mexendo com o serviço. Eu vi umas pessoas que estão na comunicação visual. Esse time que eu vou falar aqui agora é muito importante para você. Eu vou dar um case para vocês do que aconteceu aqui em dezembro. Isso aí é um... Como que fala? Uma pitada, hein? E de como que foi a minha atitude. E como que é a maioria das atitudes das pessoas que estão com serviço. Quando eu falo serviço, gente, não é porque eu trabalho com fachada. Quando eu falo serviço, você tem serralheiro, você tem várias pessoas, você tem um cara que mexe com móveis, né? Antes de você... Só porque você falou trabalho com fachada, só o pessoal que não sabe o que é fachada, só explica o pessoal, porque o fachada, ele vai dar outra conotação para quem não entender. Deixa eu falar um negócio, Thiago. Cara, eu te agradeço. Ó, é uma honra estar junto com você. Que é isso? Eu falei com você que eu vi sua desvoltura, você está próximo disso. Você faz tráfego pago? Não. Então agora você vai fazer. Vai fazer, vai fazer. Você sabe que eu não vou fazer, senão eu não vou dar conta e eu não vou dar conta de entender meu pessoal. Mas aqui, eu falo por uma coisa que ele não entende. É. Existe um tráfego para venda e um tráfego para brand. Brand. Ok. Tem que fortalecer o brand da marca. Vocês vão entender. Pode ser sincero, o Mohamed não precisava estar aqui. Não. Está grande para caramba. Mas, Bruno, eu estou indo pelo brand. Cara, a Coca-Cola precisa de fazer propaganda? É o que a gente conversou na semana passada. Não precisa, cara. Então, esse pensamento pensa fora da caixa. Pergunta para ele uma marca de sabão em pó. Qual que é a marca? É o homo. Por que você falou o homo? Porque você viu ela em propaganda. Ela precisa. Não, Jota. Você sabe quantos anos eu estou na comunicação visual? 20. Então, você viu de tudo e se eu falar alguma bobrinha, você vai me falar. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho dois anos o que eu enxerguei. Quando fala em comunicação visual, ainda não tem o nome.